Derrotou a Renala, né? Então, você pode utilizar lá pra reavocar os pontos também. Virou um motor de carro. Para com isso. Ah, sim. Boa. Toma! Voltou de novo. Toma! Cuidado. Voltou de novo, Davo. Ah, fio. Olha, olha, o bigode dele liguei. Vai rodar de novo. Meu Deus do céu, velho. Bicho desimportável. Que que é isso, cara? Vai com essa porra aí, meu irmão. Vai tacar fogo. Vai tacar fogo. Ele é o gigante de fogo. Meu tio. Caraca, nunca vi esse bicho de loja. Primeira vez que eu tô. Ai, que gol. Nossa, cuidado, bigão. Borregão, borregão. Borregão. Enrola. Oh, meu pezinho. Ai, que dor. Eu vou pra trás dele. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Jovem meteoros nesse cima da porra, cara. Olha esse cara, velho. Caralho. Olha a porra. Opa, calma. Vai com essa porra. Ai. Nossa. O que é isso? O que é isso? É leis, é meteoro? Que hora? Correu. Vai, Taveira. Vai, Taveira. Que porra. Que porra. É leis, é meteoro. Ó, Taveira. Teu boli, teu boli, teu boli, teu boli passando por trás dele, parecia o p***. Que porra, foi isso que eu acabei de ver, cara. Isso aqui foi imoral, tá? Foi indigo.